Bom, as pessoas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do TJ na área com mais de vídeo para vocês. Deixa aquele like aí se inscreva no canal se não for inscrito e aciona as notificações para não ter vídeo já aqui no canal do Júlias, ok? No vídeo de hoje eu estava dando uma... sempre vendo o que gravado aqui e acabei me deparando com um vídeo. Cinco países mais ricos que o Brasil. Cinco países de África, nesse caso, que são mais ricos que o Brasil. Aí eu falei, ah, deixa eu gravar esse vídeo aqui com... eu reagir e ver juntamente com os inscritos do canal. Então, deixa o like aí, subscreva-se para tentar ver esses cinco países que eu não sei quem são, quais são esses cinco países e vamos ver juntos, né? O vídeo está no canal Rafael Scapela, acho que é isso. Então, quem quiser dar uma olhada em mais vídeos dele aí, link do vídeo e do canal aí na descrição do vídeo. E feito isso, vamos ver o quê? Quais são esses países que são mais ricos, mais que o Brasil, né? Que são países de Áfricas, então, bora lá ver se está ansioso também, eu também estou ansioso. Deixa o like, subscreva-se e tem mais o quê? Tem um link da minha vaquinha na descrição do vídeo, que quer dizer, dá uma fortalecida aí, dá uma olhada na minha vaquinha. Tem um Instagram, me ajuda lá a pegar a meta dos mil seguidores no Instagram. Dá umas prestes lá, então, com a sua ajuda, a gente consegue bater essa marca rapidinho e chegar aos 100 mil inscritos também aqui no YouTube, ok? Fortalece, compartilha o vídeo com o seu amigo, com o seu familiar, qualquer um que seja. Tem um momento que diga, mano, peço para se ajudar esse meu parceiro aqui, que está fortalecido demais. A gente enrola demais, mas ok, bora lá ver o quê? Esse vídeo, que são os cinco países africanos que são mais ricos que o Brasil. Estou ansioso, você também está ansioso, então, bora lá. Esse é o Botswana. Colocaram aquele funizinho de lei. Em 1966, após sua independência, ele era um dos países mais pobres do mundo, com uma renda per capita de apenas 60 dólares. O país tinha apenas 100 pessoas com segundo grau completo e sua infraestrutura era quase inexistente. Hoje, o país é o segundo mais pacífico da África, de acordo com o Índice Global da Paz. O menos corrupto, de acordo com a Transparency International, tem um dos maiores IDHs do continente e sua renda per capita ultrapassou a do Brasil em 2014. Ô, louco. Eu não sabia disso, pô. Botswana. Botswana. No vídeo recente, falamos sobre cinco países na Europa que são mais pobres que o Brasil, de acordo com a renda per capita. E agora, vamos falar sobre cinco países na África que são mais ricos que o Brasil, analisando não somente a renda per capita, mas também outras métricas relevantes à qualidade de vida. Ah, quer dizer que eles estão analisando o que o país ganhou recentemente e comparando com o que o Brasil ganhou recentemente. Então, quer dizer que se o país continuar desse jeito, futuramente, pode estar mais bem estruturalmente, mais casas boas e tudo mais, quanto ao Brasil, não é isso? Então, agora estou entendendo. Ok. E a violência e a desigualdade, como que eles estão crescendo economicamente e o que podemos aprender com eles? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. Ok. E esse é o canal Rafael Escapela. O canal que não fica implorando por like e inscrição, mas que tenta conquistar-teis gestos produzindo um conteúdo que te faz refletir sobre o mundo, sobre a vida e sobre si mesmo. E antes de falar dos países africanos, eu preciso falar um pouco sobre o Brasil, pois nessa altura do vídeo, muitos já comentaram dizendo que o Brasil é a oitava maior economia do mundo. É, eu também estava quase comentando sobre isso. É um país muito mais rico que qualquer um desses países que eu vou apresentar. Eu já desconstruí esse mito do PIB no último vídeo. Ao usar números absolutos para dizer que o Brasil é mais rico que o Canadá, você está também dizendo, mesmo que sem perceber, que o Brasil é mais pobre que a Índia, sendo que a nossa renda per capita é quatro vezes maior. O tiro meio que sai pela culatra quando você tenta defender o Brasil usando uma medida que diz que o Brasil é mais pobre que o país com maior concentração de miséria no planeta, a Índia. E é por isso que aqui nós usamos a renda per capita em números proporcionais e não números absolutos. E com base nos comentários nos últimos vídeos, é chato, porém necessário dizer o seguinte. Não é errado informar os brasileiros de que o Brasil está ficando para trás frente a outros países que, há pouco tempo, eram mais pobres que a gente. De fato, essa conscientização é um passo essencial para que o Brasil volte a crescer. O IBGE, a ONU, o Banco Mundial, a matemática, a ciência e eu também não estamos nos criando contra o Brasil. E nem sofremos de complexo de vira-lata. Estamos apenas mostrando os fatos. Ok. Ilha Seixeles. Vamos começar com os Seixeles, que ficam um pouco ao norte de Madagascar, no Oceano Índico. Ilha Seixeles. O ano depois da independência de Moçambique. Paisagens montanhosas, com picos cobertos por nuvens ao longo da capital Vitória, lembram um pouco a Ilha da Madeira. Enquanto que a paisagem urbana lembra um pouco Brisbane, na Austrália. Mas essas são apenas as minhas impressões. O Índice de Desenvolvimento Humano é uma das métricas mais importantes relacionadas à qualidade de vida. O IDH aqui é o mais alto de todo o continente africano. De 189 países, a Noruega fica em primeiro lugar com o maior IDH do mundo. Enquanto que o Níger, também na África, fica em último lugar. O Brasil fica em 79º lugar, empatado com a Colômbia. Enquanto que Seixeles fica na posição 62, na frente de países europeus, como a Romênia e a Bulgária. Em termos de desigualdade, o país fica empatado com a Venezuela no Índice de Gini. E quanto à pobreza no país? De acordo com esse estudo nacional, de 2013, 39% viviam na pobreza. Isso é, ganhavam menos que 300 dólares por mês. Outro desafio... Moçambique já é assim, 300 dólares é muito até. Tipo, 300 dólares é muito, muito, muito. 300 dólares dá uma coisa de o quê? Uns 17. 300 dólares é até aproximar o salário de um licenciado aqui em Moçambique. Porque o licenciado recebe 32, 36, com cortes que o governo faz para aposentadoria e tudo mais. Pode chegar uns 32, que convertendo por dólar, são uma coisa de 300, alguma coisa de dólar só. Então, eita porra. Lá estão bem melhores, pô. ... muitíssimo índice de vício em heroína. Por que tantas pessoas ainda caem nesse vício, mesmo aqui, num paraíso como esse? Está aí um assunto interessante para um próximo vídeo. A seguir, mais uma ilha próxima a Madagascar. Ilhas, Maurício. ... ou Maurícia, o português de Portugal. Era para ser mais uma colônia portuguesa, já que os portugueses foram os primeiros europeus a desembarcar na ilha. Mas foram os holandeses os primeiros colonizadores. Depois os franceses e depois os ingleses. Caralho, isso aí já perdeu 5 países. ... a famosa ave Dodô logo entraram em extinção. O arquipélago tem 1 milhão e 300 mil habitantes. Pode parecer pouco, mas dado o seu tamanho, estamos falando do país com maior densidade populacional em toda a África. Francês e inglês são as línguas oficiais e muitos cidadãos locais são trilingües. Ou seja, além das línguas oficiais, falam também o crioulo de Maurício. Maurício é o país mais pacífico da África, de acordo com o Índice Global da Paz. Isso significa que, além de seguro, o país se dá bem com o resto do mundo. O índice de homicídio é de 2,9 por 100 mil habitantes. Caraca, muito pouco. ... um pouco mais alto que o Índice da Hungria e 10 vezes menor que o Índice do Brasil. Essa relativa segurança ajuda o turismo, que é uma das maiores indústrias do país. A ilha principal tem praias maravilhosas, mas são uma pequena porcentagem dessas... ... tem que aproveitar bem com essas praias bonitonas, assim. ... são de uso público. O restante são praias privadas. No índice de higiene, que mede a desigualdade, o país fica colocado próximo ao Uruguai. Ou seja, consideravelmente menos desigual que o Brasil. E quanto à liberdade econômica, no índice da facilidade de fazer negócios, Maurício fica tão bem colocado como a Austrália. Caraca! Ou seja, é o país mais economicamente livre da África. Já no Índice de Desenvolvimento Humano, Maurício fica na posição 66, quase empatado com o Panamá. Ou seja, várias posições à frente do Brasil. Tem um DH melhor que o Brasil. Nossa! De acordo com o Banco Mundial, Maurício já passou à nossa frente há algum tempo. E julgando pelos dados do site Nambil, o poder de compra na capital Port Louis é 32% mais alto que em São Paulo. E uma última curiosidade, Maurício é um entre três países no mundo com maioria hindu. Guiné Equatorial. Planejada. Sim, Guiné Equatorial. Cuidado para não confundir com Guiné-Bissau. Guiné... O Guiné Equatorial era uma colônia espanhola, algo raro na África. Mas, antes dos espanhóis, os portugueses exploravam essa região. De fato, além do espanhol, do francês e do inglês, o português também é uma língua oficial aqui. O país construiu sua independência da Espanha em 1968, época em que estava entre os países mais espanhóis. Bem antes que Moçambique e Angola. Foi um dos primeiros países da língua portuguesa para conquistar o quê? Na África, né? Tipo, conquistar sua liberdade antes dos outros. Não falta na África, infelizmente, são países pobres, apesar de serem ricos em recursos naturais. Moçambique. E até certo ponto teve suas conquistas. Moçambique é desse jeito, por... Depara para Dubai, que é rico em petróleo. E Moçambique tem o quê? Petróleo mais que o Dubai. Mas Dubai está, o quê? Numa posição, num nível muito hardcore que Moçambique tem. Mas Moçambique tem mais recursos minerais e mais petróleo que Dubai. Oh, meu Deus. Ai, ai, ai. Bem-vindo a Moçambique. Trabajar por nós mesmos e não esperar dos terceiros. Tirando as ilhas de Seychelles e Maurício, o país tem a maior renda per capita do continente africano. Mas, isso não quer dizer que todos estão prosperando. A corrupção ainda é alta no país, de acordo com a Transparency International. E três quartos da população vive na pobreza, de acordo com o Banco Mundial. O IDH do país é baixíssimo. Enquanto a Noruega fica em primeiro e o Brasil em posição 79, a Guiné Equatorial fica na posição 144. E a economia do país também é bem fechada, de acordo com o índice da facilidade de fazer negócios. Analisando esses e outros índices, talvez você se pergunte... Caraca, eu tô perdidão aqui, tipo, como esses países estão conquistando posições bem melhores que o Brasil, tá ligado? Duas são ilhas, né? Só tirando o Guiné Equatorial aqui. Duas são ilhas. E o brasileiro é gigante, né? O país, de fato, tem uma renda per capita alta, mas, na prática, a maioria vive na pobreza. E sob a ditadura mais antiga da África, diga-se de passagem. O próximo na lista é o Gabão, um país vizinho do Guiné Equatorial no centro da África. O país do... Pra quem conhece aquele jogador aí... A Bumayang, a Bumayang desse país aí, Gabão. O país estava bem à frente do Brasil em termos de poder de compra até 2009, ano em que a diferença entre os dois países passou a ser bem pequena. Nota, sua capital, Libreville, tem um custo de vida consideravelmente mais alto que qualquer cidade brasileira. Se igualando a cidades caras como Zurique, Singapura e Luanda. Analisando o PIB per capita em dólar, o Brasil estava na frente até 2019. Como os dados de 2020 ainda não estão disponíveis, é difícil dizer se o Gabão vai ficar na nossa frente após a pandemia. Então, vou citá-lo aqui brevemente como um bônus antes de falar do quinto país na lista, que vai ser mais interessante. Tem uma coisa em que o Gabão ganha do Brasil. Em corrupção, de acordo com o índice da Transparency Interest. Já no índice da desigualdade, vemos que o Brasil é consideravelmente mais desigual. E o nosso índice de homicídio também é três vezes mais alto. Em termos de porcentagem da população vivendo na pobreza, no Gabão esse número é de 60 a 70% de acordo com a ONU. Enquanto que no Brasil, 25% vivem na pobreza, de acordo com o IBGE. E é claro que essas duas instituições podem medir a pobreza de forma diferente. Então, eu convido todos a analisarem esses números com uma pitada de senso crítico. Então, não, o Gabão ainda não é mais rico que o Brasil em termos de renda per capita, mas se o Brasil bobear, em breve eles passam à nossa frente. E agora vamos falar do Botsuana, que eu mencionei no início do vídeo. Botsuana. O país fica ao norte da África do Sul, entre Namíbia e o Zimbábue. 70% do país é deserto e seus principais recursos são minerais e pedras preciosas, exportação de carne e turismo. Brasil e Botsuana estavam empatados em termos de salário médio em 2019. Em termos de renda per capita, o Brasil ainda estava um pouco à frente em 2019, mas é altamente provável que 2020 tenha sido o ano em que Botsuana passou à nossa frente. Mas, em termos de poder de compra, Botsuana já passou à nossa frente em 2014, de acordo com os números do Banco Mundial. De fato, até o site da União de Comparar Custo de Vida diz que o poder de compra, em Gaborone, a capital do Botsuana, é consideravelmente mais alto que o poder de compra em São Paulo. Oh, louco! Botsuana é o segundo país mais pacífico do continente e o menos corrupto também. No índice da corrupção de 179 países, a Dinamarca e a Nova Zelândia ficam em primeiro lugar como os países menos corruptos do mundo. Botsuana fica em 34º lugar ao lado de países europeus como Portugal e Estônia, enquanto que, por comparação, o Brasil fica em 106º lugar ao lado da Argélia. E, de fato, no Botsuana, além de leis de corrupção, há também leis de proteção para quem denuncia a corrupção. Esse é um fator importante para que os recursos naturais do país... Muitos têm medo de denunciar para nós darmos mal depois, né? A maioria, por exemplo, aqui em Moçambique é desse jeito. Até a corrupção já virou parte do nosso cotidiano, pô. Riqueza para o país como um todo e não apenas para uma pequena classe política, o que, infelizmente, é muito comum na África. E agora, assim como no vídeo da Dinamarca, eu tenho que dar crédito tanto ao governo como ao livre mercado. De acordo com o livro Por que as Nações Fracassam, os autores apontam para a importância da integridade das instituições do país para que ele consiga prosperar. Nesse livro, os autores comparam a República Democrática do Congo com Botsuana, citando a integridade das instituições como um dos fatores cruciais que explica por que que Botsuana é pacífico e próspero, enquanto que a República Democrática do Congo vive em conflito e miséria. Mas isso não quer dizer que o governo controla tudo. Pelo contrário, o governo dá espaço para o setor privado operar e criar riquezas. De fato, o país aparece bem na frente do Brasil no índice da facilidade de fazer negócios. E quanto ao IDH? Aí o Brasil ganha, ficando 15 posições na frente de Botsuana. Mas Botsuana ainda fica na frente de quase toda a África, perdendo apenas para 4 países. Já no índice de Gini, que mede a desigualdade, Brasil e Botsuana ficam empatados como oitavo país mais desigual do mundo. Em termos de redução de pobreza, Botsuana tem tido mais progresso que o Brasil. Em 2002, 30% da população vivia na pobreza. Isso é, com menos de 1 dólar e 90 por dia. Ó, louco! Em 2015, esse número havia caído para 16%, enquanto que no Brasil, a pobreza ainda atinge 25% da população. Curiosamente também, Botsuana é o país menos religioso da África. De acordo com o ministro, 23% não se consideram religião importante. No Brasil, esse número cai para 13%. Claro, nem tudo é maravilhoso. Botsuana ainda sofre com uma epidemia de AIDS. Um quarto da população adulta tem HIV, o que é o terceiro maior índice do mundo. O país evoluiu bastante, mas ainda tem muitos desafios pela frente. O que é que os outros países apresentados nos ajudam a rever nossos cursos? É, tem um desafio de distribuir toda a riqueza e continuar distribuindo essa riqueza para toda a população que resta, que está na pobreza, que está na miséria. Isso é bom, pô. Ver países da África conquistando o espaço, conquistando o lugar e saindo da pobreza. Isso é muito bom. Espero que outros países, no geral, se espelhem no que Botsuana, a Guiné Equatorial e outros países estão fazendo, né? Não sei, vocês estão acompanhando notícias do jeito que está acontecendo na África do Sul, né? A África do Sul está em uma zona de guerra, mano. Só porque o presidente foi acusado de corrupção e teve que ser dado um tempo para se entregar, aí quando foi se entregar a polícia, mano, teve umas províncias da África do Sul que pegaram fogo, mano, tudo saqueado. O mais incrível é que estavam a rolar umas imagens aí que saquearam em todos os lugares, menos lojas que vendem livro, tá ligado? Então sobre a África, que talvez é o continente mais generalizado. Somália e Botsuana, por exemplo, estão no mesmo continente, mas são mundos diferentes em termos de economia, liberdade, cultura, idioma, religião e demografia. De fato, é mais realista comparar Botsuana com o Brasil ou com o Chile do que com a Somália e o Sudão, que também estão na África. Mas, Rafael, esses países têm uma população muito pequena, logo não podemos compará-lo com o Brasil, muitos diriam. Todos os cálculos aqui são proporcionais, então, sim, a comparação é justa. Injusto seria usar números absolutos, como muitos patriotas iludidos fazem, para dizer que o Brasil é mais rico que a Austrália. Esse tipo de ilusão generalizada cria uma cultura de complacência nacional. Ora, o Brasil já é o oitavo país mais rico do mundo, muitos patriotas dizem. Mas também, falando da população também, porque quanto mais população tiver, mais melhor, tipo, ajuda na economia do país, né? Mais impostos, mais um monte de coisa, mais trabalho, embora que tenha que dar mais trabalho e tudo mais, mas acho que ajuda para a riqueza do país, quanto mais população tiver, né? Deixa nos comentários, deixa a sua opinião sobre isso aí nos comentários. Pois é, é por causa dessa ilusão de grandeza que nós perdemos de 7 a 1 para a Alemanha. Pensem no exemplo da Argentina, e eu digo no exemplo do que não fazer. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, e hoje é um país pobre, apesar de ter recursos naturais. Já a Estônia era um país pobre há 30 anos, e hoje é um país rico, mesmo sem recursos naturais. Países podem mudar para melhor ou para pior. Pior. E colocou os irmãos argentinos. A cultura e a educação têm um papel crucial. É, falou. Países podem mudar de melhor ou para pior. Eu acredito nisso. Tipo, Moçambique tem recursos. O meu país tem recursos pra caralho, mano. A maioria dos recursos... A gente é rico em quê? Minérios. Muita coisa. Tipo, dos países que têm mais solo arável para agricultura, Moçambique tem uma porcentagem lá, e se vocês verem no Google, até em ver, quase 40% do solo de Moçambique dá para o quê? Dá para aproveitar para agricultura. Tem muito carvão mineral, tem muito petróleo, tem muita coisa que dá para explorar e ter lá o país da pobreza. Mas hoje o país é o sétimo país mais pobre do mundo, com DH, bem bosta, com tantos recursos que Moçambique tem. É bem-vindo de amor ao país, Moçambique. Então vai lá, deixem os seus comentários, deixem a sua opinião aí, com uma mente aberta. Não sejam, não sejam o quê? Iludidos, como ele disse, né? Então deixem a sua opinião, deixem o seu comentário. Sejam mais abertos a novas possibilidades, ok? Deixa o like aí, subscreva-se no canal, se não é assim, dá notificações para não perder vídeo aqui no canal, deixa eu estar na área com mais um vídeo sempre para vocês. Deixem sugestões de vídeos desse gênero para a gente estar a ver aqui, reagir e deixar nossa opinião, nosso parecer sobre a coisa. Embora que às vezes eu não deixo, mas estamos juntos, é nóis, até o próximo vídeo.